DJ Jesus, a sensação de areias Você tá me traindo, eu sei que você tá me traindo Eu tô te traindo? De onde você tirou isso? Por favor, eu mereço saber a verdade Tá bom, tá bom, eu vou te contar Te confesso, tenho outra Se é isso que tu quer saber Ficamos, foi momento, mas depois do prazer Meu pensamento é você Porque fez isso comigo Com você eu fui sincera Pior decepção vem daquela pessoa Que a gente menos espera Sei que eu não sou Quem você sonhou Me dá outra chance Vou mudar Chance eu não dou Fome por favor Esquece o meu nome Te amo Você vacilou com o meu amor O que eu vou fazer? Você vacilou com o meu amor Não vivo sem você Você vacilou com o meu amor Aceita meu perdão Você vacilou com o meu amor É teu meu coração Esse que é a habilitação de Ritê Ritê Santa Torpedo Jorge Mils DJ Jesus A sensação de areia Te confesso, tenho outra Se é isso que tu quer saber Ficamos, foi momento, mas depois do prazer Meu pensamento é você Porque fez isso comigo Com você eu fui sincera Pior decepção vem daquela pessoa Que a gente menos espera Sei que eu não sou Quem você sonhou Me dá outra chance Vou mudar Chance eu não dou Some por favor Esquece o meu nome Te amo Você vacilou com o meu amor O que eu vou fazer? Você vacilou com o meu amor Não vivo sem você Você vacilou com o meu amor Aceita meu perdão Você vacilou com o meu amor É teu meu coração oston Música 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 Música